Seu que lancei, sabe porquê novinha? Tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou No body da bologa Amigo, o peca sucessado é bonitinho E ele já tá quebrando todo meu body hoje Copa de costume, né? Ô mulher, tu tá tarada, vem de quadro, de quadro, de quadro, de quadro Copa de costume, copa de costume, copa de costume